Cabo Verde é o terceiro país mais democrático no continente africano, a seguir às Maurícias e ao Botsuana. No relatório publicado hoje pela Economist Unit, Cabo Verde ocupa o 35º lugar. Manteve a mesma posição da avaliação anterior, estando atrás da Itália e em frente da Bélgica, país que acolhe instituições internacionais importantes como a sede da União Europeia. À luz deste estudo publicado esta quinta-feira, o país é considerado uma democracia com falhas. O Índice da Democracia da Economist Intelligence Unit fornece um retrato do Estado da Democracia em 165 países independentes e dois territórios. Relativamente aos primeiros e últimos lugares da tabela, o ranking é liderado pela Noruega e no fim da tabela estão países como a Coreia do Norte, o Neymar e o Afeganistão, que, como disse, estão nos últimos lugares deste ranking de países mais democráticos do mundo.